No viaduto de Santa Tereza Eu assisto o pôr dos faróis Subo baía e desço floresta Nas esquinas vejo girassóis Solto seu nome no ar E o vento responde Cartas escritas no céu de Belo Horizonte Belo Horizonte, muita gente acha que a Avenida do Contorno Que tem 11.851 metros É a maior avenida de Belo Horizonte E não é Tem muita gente que não sabe aonde a Avenida do Contorno começa Ela começa ali na Praça 21 de Abril Sobe depois que muita gente faz confusão com atradas Sobe e faz a curva tradicional em Belo Horizonte Que é a Avenida Redonda E termina do outro lado da rodoviada Até 11.851 metros Uma das imagens Primeiras imagens que vem a mim Vem na minha memória É quando eu era criança Meu pai me levava ali Pra ver a rua do Amendoim Ficava estasiado de ver os carros subindo Eu gosto muito daqui Eu acho uma cidade muito agradável Uma cidade hospitaleira Que sabe receber bem as pessoas Eu acho que Belo Horizonte se diferencia dos outros lugares Pela própria população Que sabe receber Que traz as pessoas de fora pra dentro das próprias casas A segunda maior avenida Só pra curiosidade É a Tereza Cristina É a segunda maior avenida do Belo Horizonte E a maior avenida que todo mundo sabe Mas ninguém sabe na hora H Mora lá e não sabe É o Tassi Negrão de Lima Nós tivemos uma corrida esses dias lá Que tem 18.500 metros A oportunidade de acompanhar muito o crescimento De Belo Horizonte e do Minas Tênis Clube Transformou nessa cidade Gostosa de se viver aqui hoje Belo Horizonte é uma cidade realmente Onde o nível de vida ainda é muito bom É uma cidade que você tem a oportunidade De conviver com seus amigos De desfrutar bons momentos com seus amigos E hoje bons bares, bons restaurantes Boas opções de lazer Tem uma vida cultural interessante Uma vida cultural que passa Ao largo do eixo de Rio e São Paulo Que é uma coisa boa Porque faz com que a produção cultural da cidade Seja diferenciada Não é uma produção cultural voltada para o mercado Não tem aquela cara de produto De arte para vender É uma cidade que consegue ser duas em uma Que é uma cidade que ao mesmo tempo é uma cidade grande Terceira cidade do Brasil Terceira ou quarta cidade do Brasil Você vê que é uma coisa muito importante É uma cidade em termos de população Maior do que muitas capitais da Europa Tem mais população do que Paris Do que Roma Do que grandes metrópoles do mundo E ao mesmo tempo é conhecida também como sendo uma roça grande Porque o meio cultural e social Às vezes é restrito As pessoas se conhecem aqui com muita facilidade Mas eu acho que isso não é por ser um lugar pequeno Eu acho que isso é por ser um lugar Onde as pessoas estão abertas A esse entendimento É fácil de você chegar em Belo Horizonte E se interar logo das pessoas Do meio profissional que você tem inserido O Belo Horizonte era carente Na minha época era carente De opções de lazer Hoje não Hoje nós temos uma gama muito grande De opções de lazer para todas as idades Com bares, restaurantes Mirantes Hoje você tem a oportunidade De usufruir o Belo Horizonte Através dos mirantes, dos parques Isso é muito interessante A maior rua de Belo Horizonte É a rua Pitangui E a menor rua de Belo Horizonte É a rua do Acre É uma rua com sedesta rodoviária Que você atravessa ali Que pedacinho ali De 30 metros, 40 metros É a rua do Acre É a menor rua de Belo Horizonte As três coisas que mais gostam do Belo Horizonte São, sem dúvida, a Serra do Corral É muito legal Você deslumbrar a Serra do Corral Ou você nela vê o horizonte Que ela me proporciona O clima daqui Realmente O clima é um Maravilhoso Realmente essa cidade aqui Apesar de estar tendo um calor Anormal Mas ainda é Uma temperatura muito amena E sem dúvida nenhuma As opções de bares e restaurantes Realmente aqui a vida noturna A gastronomia aqui é muito boa Então isso aqui é muito legal E Belo Horizonte está de parabéns Eu acho que isso Eu levo isso muito a sério Eu acho realmente muito bom Morar numa cidade Onde você termina de trabalhar Você não precisa De nem te pegar o carro Você vai na esquina E em volta do seu trabalho Você tem aí Três, quatro, cinco bares Ou mais Que tem uma cerveja gelada Tira gosto gostoso Onde você encontra as pessoas Bom, essa é a primeira coisa A segunda coisa Eu gosto muito da vida Social, cultural de Belo Horizonte Eu acho que a programação cultural Tem crescido Os espaços culturais Tem aumentado Nós estamos em um caminho Interessante Belo Horizonte tem uma vocação Cultural Excelente E eu torço O sonho Que isso realmente Se concretize E que Belo Horizonte Passe a ser Conhecida no Brasil Como uma cidade da cultura Eu fui o pioneiro Em termos de Fundadores De academia de natação De Belo Horizonte A academia de natação De Belo Horizonte Foi fundada em 1980 E de lá pra cá Eu acredito que tenha formado Tenha assinado a nadar Mais de 15 mil Belo Horizontinhos Eu sei de empresas Que eu vi nascer Por exemplo A consultora Caparaó A consultora Castor Fiz fundação Do primeiro prédio Dessas duas empresas É Eu Eu nadei a Olimpíada Em 1980 Em Moscou E infelizmente Até hoje Eu sou o único medalhista Mineiro Na natação Belo Horizonte Mineiro E na esperança Que Que venham outros Mas ainda Essa medalha Conquistada há 30 anos Atrás Ainda é a medalha de bronze Ainda é a única Medalha Na natação mineira Isso eu posso dizer Eu dei de medalha Belo Horizonte Eu sou Um dos camaradas Mais velho Em termos de fundação Mas é não Talvez um mais velho Em termos de Mexer com fundações Aqui em Belo Horizonte Tá Um momento marcante Um dos momentos marcantes Realmente Foi a visita do Papa Eu nunca vi a cidade Parou completamente Eu fui lá na Vila do Afonso Pena Ver o Papa passar E a Aglomeração de pessoas Que deu na Vila do Afonso Pena Parecia um formigueiro Uma coisa que nunca vai me sair da cabeça Uma visão De estar ali na vida do Afonso Pena E vendo um mar De pessoas Foi o primeiro grande evento Que Belo Horizonte Acho que na minha época Recebeu E depois ficou sabendo Que era quase um milhão De pessoas Em peregrinação Até a Praça do Papa Foi muito legal Belo Horizonte Em uma palavra Talvez fosse Acolhedora Boemia Belo Horizonte É uma cidade Mas a boa Boemia Acho que Você tem bons bares Bons restaurantes Uma boa mesa Acho que é uma cidade É uma cidade Acolhedora É a única cidade Que eu conheço tudo dela Que eu sei tudo sobre ela Que eu vivo ela no dia a dia A Meleira Santo Antônio Cafézal Santa Lúcia Filadélfia Grajaú Floresta Sabaste Estoril Todo mundo já acessa Todo mundo viu Eu vou cantar Pra você BH de AZ Eu vou cantar Pra você BH de AZ